Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Que maravilha, terminou mais um ano. Não foi o ano de nossos sonhos, não foi aquilo que nós imaginávamos que seria, mas poderia ter sido muito pior, essa é a verdade. Mas é claro que devemos sempre olhar para trás, é claro que devemos sempre olhar a história para não repetirmos os erros do passado. Mas nós devemos, muito mais do que isso, olhar para frente, olhar para o futuro, renovar a nossa esperança a cada manhã, porque nós temos um Deus maravilhoso que cuida e que sempre nos mostra um futuro brilhante. Eu quero deixar o meu abraço para todos os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas aqui da Igreja Presbiteriana Maranata, que estão sempre tão perto, tão próximos de mim e de Ana, de minha família. Então, agradecer muito a vocês, desejar um feliz ano novo a todos vocês e também aos que me acompanham pelas redes sociais, que formam uma outra Igreja, invisível de certa forma, virtual de certa forma, mas que é a mesma Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o meu abraço, por isso que minha mensagem de esperança também se estende até vocês. Eu quero ler um versículo do profeta Isaías para encerrar essa mensagem de esperança e de ano novo. Diz assim, Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se faticarão. É assim que agem, que vivem os que esperam no Senhor. Que nós façamos parte desse grupo que fala o profeta. Que nós sejamos como essas pessoas que, por esperarem no Senhor, têm asas como águia e voam e alçam sempre voos altos, esplendorosos, que podem contemplar toda a maravilha da grande obra que Deus fez para que nós desfrutássemos. Um feliz ano novo para você, um feliz ano novo de minha família, para todos vocês. Um grande abraço e que 2020 nós renovemos a cada manhã a nossa esperança num Brasil melhor e continuemos lutando para que a justiça triunfe e reine em nosso país. Um grande abraço, que Deus o abençoe e um feliz ano novo.